E aí E aí E aí Nossa peraí Por que vocês estão com esses olhos esbugalhados Eita Por que que vocês estão com essa cara de espanto Não é espanto A gente não tá piscando porque não quer Claro Já sei vocês tão brincando daquela brincadeira De não pode piscar porque tão perto Não é isso? Legal Piscou! Teobaldo piscou. É Teobaldo? Vocês atrapalharam. Olha lá, o Ludomigo também piscou. Pisca, pisca, pisca. Regal, ósério, você é o campeão. Pá, 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 pá. Osório, ganhou. Trânsito. 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 Já ganhou. Trânsito. Acabou o jogo. Já acabou. Não acabou nada, não acabou nada. Está só começando. O Quintal da Cultura já começou, olha lá. E a gente se recusa a piscar. É, não queremos perder absolutamente nada do programa. Nadinha. Na dica de nada, é. Porque a gente descobriu que se a gente piscar muito, somando tudo que a gente pisca, a gente perde segundos preciosos de Quintal. É, viram quantas piscadas a gente pode dar num programa, né? A gente perde muita coisa. Uau, tem toda a razão. Nossa, eu também não vou mais piscar. Ó. Ei! Pessoal! Uh! Gente, olha, eles são super legais, mas às vezes eles dão uma exagerada em algumas coisas, tá? Vocês podem ficar à vontade. Vocês podem piscar o quanto vocês quiserem. Afinal de contas, piscar é uma necessidade. Eu não consigo, eu fico piscando. Além do que, né? Piscar pode ser um charme. Viram só? Hahaha! Bom, a gente vai, mas a gente volta, não piscar de olhos! Quer dizer, acho que não vai ser tão rápido assim, mas a gente volta já já. Até! Ai! Pode piscar! Pode piscar! Ai!